Jogadoras chegando, enfim, é decisão, vale título, a final do Gauchão 2023. Aí você vê a torcida do Internacional presente, chove bastante em Porto Alegre neste início de noite, jogadoras do Grêmio também, bom, ficando perfiladas ali no gramado, e daqui a pouco a bola vai rolar. Comigo aqui na cabine, Maurício Saraiva, aí a torcida do Grêmio, e também Camila Barbieri, seja bem-vinda, Camila. Vamos começar com a Camila, o que a gente pode esperar desse Grenal, Camila? Uma manchete aqui na largada da nossa transmissão, boa noite. Vamos lá, gente, boa noite. Eu acho que esse vai ser um Grenal muito equilibrado, né, porque o Grenal anterior, antes do Inter, fazia a participação na Libertadores, a cabeça das gurias coloradas estava um pouco diferente. Hoje aqui não tem desculpa, né, é agora a hora, e o Inter precisa fazer o resultado aqui porque o Grêmio disputa essa final fora de casa. Está rolando o hino do Gauchão, vamos acompanhar. E no Rio Grandeense. E no Rio Grandeense. Muito bem, execução do hino do Rio Grandeense, Maurício Saraiva, o que esperar deste Grenal, Maurício? Boa noite. Boa noite, Lucianinho. Está acontecendo no futebol feminino, coisas que a gente via antes acontecendo no masculino, desde a fundação dos dois clubes. A troca, a alternância da supremacia, da capacidade, da qualidade técnica, pois no futebol feminino o Internacional até bem recentemente era o dono dos Grenais, era o dono dos Gauchões, mas isso parou. O Grêmio mais recentemente, ele é que começa a ter esse protagonismo. E assim vai ser através dos tempos. Essa alternância que tanto faz a rivalidade da dupla Grenal e a qualidade que não para de crescer de Inter e Grêmio também no futebol feminino. Vamos para o gramado, informações do Inter. Alô, Kelly Costa, boa noite. Alô, Lucianinho, boa noite para ti. Muito boa noite para todo mundo que está com a gente nessa noite chuvosa aqui em Porto Alegre, né? Olha, o Inter chega para esse primeiro jogo da grande final do gauchão das Gurias, com foco total em retomar a hegemonia no estadual. O Inter que ficou com o vice-campeonato no ano passado. O técnico Lucas Piscinato, ele está indo recém para o seu segundo clássico e ele já tem essa disputa tão decisiva, vale taça. E ele está na expectativa, sim, de conseguir conquistar a vantagem já nesse primeiro jogo aqui no Beira Rio, aproveitando esse fator local e aproveitando também a presença da torcida, né? Pequeno número, cerca de 3 mil ingressos vendidos e check-ins realizados pelos sócios. Mas sim, o torcedor, vocês podem ouvir ao fundo, já está fazendo barulho, já está incentivando as Gurias coloradas. Vamos ouvir então um pouquinho do técnico Lucas Piscinato sobre a expectativa para esse clássico Grenal. A expectativa é muito positiva, né? Todo mundo muito feliz de poder jogar um jogo desse tamanho num estádio maravilhoso como esse. Um grande clássico, está todo mundo com uma energia muito boa para a gente fazer um grande jogo aqui. Se Deus quiser, merece essa aí com a vitória. Está aí, portanto, o técnico Lucas Piscinato. Do lado do Grêmio, as informações chegam, enquanto rola o sorteio da arbitragem com as capitãs. Alô, Milena Costa! Seja bem-vinda, Milena. Boa noite! Muito obrigada, Lucianinho. Boa noite para ti, para quem está nos acompanhando nesse primeiro jogo da decisão, né? As Gurias gremistas que querem deixar a taça em casa são as atuais campeãs, vão decidir em casa, na arena, no final de semana, então fica aí essa grande expectativa. Elas que vêm nessa campanha do gauchão de seis vitórias e somente uma derrota, perderam para o Juventude, que são as atuais bicampeãs do interior. A gente falou com o técnico Marcelo, mais conhecido como Tchelo, que na verdade chegou na metade do ano, então está com uma expectativa aí de conseguir decidir e conseguir, de repente, esse bicampeonato levar para casa. A gente falou com ele sobre essa expectativa também. Vamos ouvir. Fizemos uma campanha boa, demonstramos um bom futebol, as meninas sabem o que tem que fazer em campo e é aquele clima de Grenal que vocês aqui sabem melhor do que eu, né? Eu já me adaptei, mas vai ser um grande jogo, tenho certeza, um jogo pegado, mas é importante a gente sair daqui com um bom resultado para poder fazer uma grande festa na arena. Está aí, portanto, o técnico do Grêmio, Tchelo. Vamos escalar os times. Está aí o árbitro do jogo, Marcelo Inácio Domingues Neto. Na tela, a escalação do Inter, as Gurias Coloradas. Com o Bargueri no gol, Tamara Bolt, Bruna Benítez, Isaraz e Esquerdinha. Jenny, Letícia Monteiro e Capelinha, no meio-campo, Colorado. Na frente, Sol, Priscila, rainha da área e Belém Aquino, a elétrica Belém Aquino. Aí o time do Inter, do técnico Lucas Piscinato. Agora vamos com a escalação do time do Grêmio na sua tela. Você vê aquela conversa antes do jogo, vai lá. Escalação do Tricolor. Vivi no gol. Chachá, Pati Maldaner, Mônica Ramos e Raíssa Bahia. Carla Alves, Rafa Leves, a 10 do Grêmio, Jéssica Penha. Dani Barão, Raquel Fernandes e Cati. Aí o time do Grêmio, do técnico Marcelo Frigério, o Tchelo. O árbitro do jogo é Marcelo Inácio Domingues Neto, com Maíra Mastela Moreira e Giovanni de Paula Medeiros. E ele já está olhando para o seu cronômetro. A bola vai rolar. Estamos aqui no YouTube de GZH e também no GE.globo. Estamos juntos aí para compartilhar todas as emoções dos primeiros 90 minutos da decisão do Gauchão 2023. Lembrando que o Grêmio defende o seu título conquistado no ano passado e vem de uma invencibilidade de cinco clássicos. Então esta é a vantagem, pode-se dizer, que o Grêmio tem neste momento. Em seguida, a bola vai rolar aqui no Beira-Rio. Apita o árbitro. Bola rolando. Vamos compartilhar juntos todas as emoções do Grenal, da decisão do Gauchão 2023. Vamos juntos aqui no GE.globo.br.rs. Tentativa de chegada do time do Grêmio ali no ataque e vem para a defesa colorada ficar com a bola. Esquerdinha tentando fazer a jogada. Bola acabou correndo aqui pelo lado direito. A bola recuada para a goleira Vivi. Primeiros instantes de jogo. Você conectado conosco. Domina o time do Grêmio com o Pat Maldaner. Faz a abertura na esquerda para a Raíssa Bahia. Ela domina. Chega por lá. A Tamara Bolt para meter a bola para fora. E a Bruna Benítez estava sentindo ali no lance também. Estava a Tamara e estava a Bruna no mesmo lance. Vamos rever. No primeiro momento ficou sentindo ali a capitã do Inter, mas tudo certo. Vamos para o jogo. Primeiro minuto de partida. Lembrando o regulamento. Dois jogos. O primeiro aqui no Berahil. O segundo domingo na arena. A vantagem do Grêmio de jogar a segunda na arena é pelo número de gols marcados. Olha a Benaquino. Descolou. Pass para a Priscila que acabou não dominando. Primeira tentativa do do Inter, mas o Grêmio sai errado. Bola vem para a área. Cortou a defesa. Mônica Ramos estava ali para fazer o corte. Tenta sair jogando o Grêmio. Tem a falta marcada pelo árbitro. Falta cometida. Pela esquerdinha. Vamos revelar. Deu uma puxada na camisa. Acabou cometendo a falta. Ali pelo lado direito. Chove. Não para a chuva em Porto Alegre. A gente vê no detalhe ali. Onde aparece o técnico do Internacional, Lucas Piscinato. Bola veio ali para a área. Ficou fácil para Gabi Barbieri. Ali com os pés a goleira do Internacional com a bola dominada dentro da sua grande área. Descola o passe para Bolt. Tamara Bolt. Lá pela direita. A distância ela sofre a marcação. Recua para Bruna Benítez. Zagueira colorada. Experiente. Joga com a sua companheira. Desaga a Isaraz. Esquerdinha. Tentativa de passe longo. Olha onde é que saiu a goleira do Grêmio. A Vivi para salvar. Disputa ali. A Capelinha pelo meio. Não quer saber de brincadeira. Um chutão para frente da Isaraz. Lenta chega de novo o time do Internacional. É falta. É uma falta dura em cima da Sol. Falta cometida pela Raíssa Bahia. Vamos rever o lance. A Sol estava ali levando a vantagem. Acabou dando um toquinho à Raíssa cometendo a falta. Seguido a três minutos de jogo. Zero a zero. Você no Gé.globo. Você no YouTube de GZH. As emoções do gauchão. A decisão. Primeiro jogo aqui no Beira Rio. Vai ter formação de barreira ali pelo lado do Grêmio. A goleira. Vivi organizando a barreira. E a chuva é um componente a mais para atrapalhar. Tanto a Vivi quanto a Gabi Barbieri. É uma falta distante. Mas quem sabe dá para arriscar o chute forte dali. É a Jenny. Especialista na bola parada. Foi para a bola, Jenny. Na pancada. Salva a Vivi. Grande defesa. Grande ponte da goleira do Grêmio. A Jenny pancada sempre nas cobranças. É a jogadora da bola parada no time do Internacional. Agora tem uma falta na saída do Grêmio. Bom, Camila Barbieri. Esses primeiros minutos de jogo. A primeira pancada ali que já teve que trabalhar a Vivi. Goleira do Grêmio. Camila. Pois é, Lucianinho. Não tinha como não ser a Jenny. Que é especialista em cobranças de falta aí do Inter. Mas eu queria destacar também o lado direito ali do Inter com a Sol. Que acabou que o Lucas Piscinato optou por colocar ela. E não a Ana Luíza que vinha jogando nos últimos jogos. Por conta também da experiência da Sol. Por ser um jogo decisivo, acredito eu, tá? Agora tem uma falta a favor do time do Grêmio no campo de ataque. Em cima da Dani Barão. Vamos rever o lance? Acabou sofrendo a falta para o jogo. É pela meia direita. Ali o Thiago aproveita para passar uma orientação na beira do campo. E tá aí a Jenny. Ela que já fez trabalhar, viviu um baita chute. Falta a favor do time do Grêmio. O placar é 0x0. Lembrando que não tem saldo qualificado. Qualquer empate com gols ou sem gols não vai fazer diferença. Vale o empate. E se persistir uma igualdade no segundo jogo, pênaltis direto. Não tem prorrogação. Vamos ver a Rafa Leves. Ela é especialista também na bola parada, hein? Cobrança, vem para a área, tem perigo, afasta por ali. Cabe o Barbieri. Entra aí no contra-ataque a Belém Aquino. Trabalhou com a Sol. Vai buscar o contra-ataque o time Colorado. Escapa lá para a ponta. Vem a Sol, pode dar o passo, pode dar o chute. Agora vai direto para a linha de fundo. Quem sabe foi uma precipitação da jogadora do Internacional. Ali poderia ter avançado, mas olha o Saci. Saci na chuva, encarando o gauchão. Mas Maurício Salé, hoje está um dia de gauchão. No inverno, eu diria, em novembro. Julho foi importado para novembro, né? A primeira coisa que chama a atenção no modelo de jogo que o Inter pretende, no seu 4-3-3, é se valer muito da velocidade das suas jogadoras de frente. Tem bom passe no setor de meio. Quem mais marca é a capelinha, que tem essa capacidade do bote, da tomada de bola. Mas do meio para frente, as do lado e a central, a Priscila, não sei nem legenda, elas são muito velozes. E é essa velocidade que elas pretendem colocar em cima da defesa gremista. Tem lateral time do Grêmio ali, a Raíssa Bahia. Olha a galera colorada. Claro que quem está por aqui tenta se abrigar da chuva. Claro que uma decisão merecia um público maior, mas a chuva, é claro, acaba atrapalhando. E agora tem uma falta lá na ponta esquerda. Pé de cartão, a jogadora do Grêmio fica reclamando. A Dani Barão estava por ali. Bruna Benítez. Vamos rever, ó. Baro levanta aquela água, enfim, do gramado. A jogadora do Grêmio, a Dani Barão, queria cartão, mas ficou apenas na falta. Lá pela esquerda, a bola vai viajar na área do Internacional. Zero a zero. Chegamos a seis minutos e meio. Todas as emoções do gauchão feminino aqui no GE.globo. E a Rafa Leves está na bola. Ela vai viajar na área colorada. Olha, ergueu o braço. A Rafa, vamos ver o que vai acontecer. Belém aqui não está indo na barreira. Vamos ver se vai ter jogada combinada. Rafa Leves meteu para dentro da área. Teve o corte da Tamara Bolt. Deu o rebote, tem perigo. A bola está dentro da área. Afasta a defesa colorada. Se o Inter largou na frente, o Grêmio tenta botar uma pressão no jogo. A Capelinha vem, chega e comete a falta. É falta a favor do time do Grêmio. A gente está revendo o lance. Falta cometida pela Capelinha. Aí, a camisa 17 do time colorado. Vai ter de novo, bola para a área. Raquel Fernandes está por ali. Artilheira da temporada. Doze gols. Só no gauchão ela fez oito. Vamos ver quem vai para a bola. De novo, a bola pingada dentro da área. Agora vai direto para a linha de fundo. Só espiou por ali a Gabi Barbieri. Tiro de meta para a equipe colorada. Fale! A Kelly por aqui, olha só, conversando com o Lucas Piscinato, né? Vocês até ouviram no início da transmissão, ele dizendo vocês que estão mais acostumados com o Grenal. É porque ele é paulista, né? Está aí há cerca de quatro meses no Inter. Inclusive fez uma baita campanha lá pelo São Paulo, treinando as gurias e conseguindo a taça da série A2. Ele não está tão acostumado aqui com o Rio Grande do Sul, mas uma coisa ele já percebeu. Desde que ele chegou, diz ele que só chove. Então ele diz que esse elemento a mais no jogo de hoje é algo que o Inter também está acostumado. É, vem de novo o time do Grêmio, que tenta a jogada lá pela ponta esquerda. Tenta chegar o time tricolor, está 0 a 0 o jogo. Tentativa ali da Raquel Fernandes, agora acabou não chegando no segundo momento. O Inter retoma. E daí pode ter contra-ataque do time colorado. Escapa Belém Aquino. Domina ali pela esquerda, ela dá o passe à frente para a esquerdinha, mas quem chega antes ali era Priscila. Sobrou para a esquerdinha. Vem o Inter ali pelo lado esquerdo. Tenta o passe à frente, mas ali só tinha jogadoras do Grêmio. Estava ali Pat Maldaner para ficar com a bola. Tenta sair de trás o time gremista. Está por ali a Jéssica Penha. Volante de marcação, brigando com a capelinha. Foi desamada, ficou para o Inter. Tenta um chute por ali a Letícia. Agora vai correndo mansinha pela linha de fundo. O seu Maurício, 9 minutos. Está 0 a 0 o Grenal, Maurício. Essa é a terceira tentativa, Lucianinho, Camilo, quem nos vê. Era a Sol ali, só para eu corrigir, Maurício. A terceira tentativa do Internacional, e duas delas foram da Sol, de chute de média distância. Certamente tentando aproveitar o campo muito rápido, né? A bola fica muito mais veloz, artificialmente. Ou tentando aproveitar a estatura da goleira do Grêmio, que é excelente goleira, mas não é exatamente de alta, de grande estatura. E aí o chute está sendo tentado a 30 metros do gol. A bola fica tranquila para Vivi ficar com ela, dentro da sua grande área. Vai repor em jogo. Vai para o chutão, meter a bola para o campo de ataque. Tentativa de bola longa. E para o corte ele é a Bruna Benítez, mas o Grêmio retoma pelo meio. Vem a bola longa nas costas da defesa. Sai a goleira. Gabi Barbieri para fazer a defesa. Aí você vê que o gramado tem bastante água, né? Não tem água empoçada, mas óbvio, é um gramado pesado aí para as gurias. Daqui a pouco tem que administrar, dosar força. Neste começo de jogo. Vem o Grêmio, com perigo. Escapa a bola, vai para a linha de fundo. Quase que chega na bola por ali. A camisa 10, Rafa Leves. Se ela domina, ela estava na cara do gol colorado. Aí ela, Rafa Leves. Destaque do Grêmio. Aqui no gol, aqui no gauchão, no outro, o Grenal fez o gol da vitória do Grêmio lá no CT. Hélio Dourado. No estádio Ayrton Ferreira da Silva. Cortou ali, a Patti Maldaner fez o corte, mas o Inter retomou. Tentativa da Priscila na frente. Cortou mal a Patti Maldaner, a bola foi para a linha de fundo. Tiro de meta para o Grêmio fazer a cobrança. Não se aninhou? Milena Costa. Falou da Rafa Leves agora, né? E tem um ponto importante que a Rafa está com cinco gols com a camisa do Grêmio, né? Desde que ela está aqui, desculpa. E tem uma outra coisa que é, com o técnico Tchelo, ela tem mais oportunidade dentro de campo. Então, ela tem aparecido cada vez mais e como o Tulbain colocou na transmissão, ela é ótima na bola parada. É um bom trunfo das gurias gremistas. É, na bola parada ela resolve. A Baleassol não chegou na bola, lateral para a equipe gremista fazer a cobrança, campo de defesa. Zaninho, inclusive a Rafa Leves, no Brasileiro, fez um gol olímpico. E no Grenal, no primeiro Grenal, da primeira fase, na segunda fase do Gauchão, né? Mas a primeira fase que o Grêmio e o Inter disputaram, então, ela fez o gol que deu a virada para o Grêmio. E bola parada também de fora da área. Bolaço, chutaço, meteu na rede. Olha a Belém aqui, no disco, olhou o passe para a Priscila. A bola correu um pouquinho demais, ficou fácil ali para Vivi fazer a defesa. Já chegamos a 12 minutos, tinha um Grenal corrido. Esquerdinha, evita a saída, mas... Acaba não tendo sequência jogada pelo lado do Internacional. Você aqui no GE.globo.rs com as emoções, jogo de volta, domingo, 10h30 da manhã. Priscila, Xaxá ali cobrou o lateral. Vem o Grêmio aqui pela direita. Domina Kati, sofrendo o combate ali de duas coloradas. Priscila, a dona, ela veio buscar jogo a Priscila. Destaque do Inter. Golhadora da Libertadores da América. Deco a bola para Isa Haas. Trabalha com Bruna Benítez. A capelinha ali voltou, mas a Bruna foi para frente. Só aí tem que jogar para frente, Bruna. Desce o time do Internacional. Tamara Bolt botou na frente, conseguiu o cruzamento para a Priscila. Chega na dividida ali. Priscila queria um escanteio, mas a arbitragem está marcando tiro de meta. De novo a jogada ali, Camila Barbieri pelo lado direito. E sempre procurando a Priscila, hein? Só que eu acho que o Inter está explorando pouco a Letícia Monteiro, que é boa no X1. Ela dribla muito bem, cria do futsal, a base dela é do futsal. E o Inter, com essa jogada mais aproximada, com a Letícia, que serve muitas vezes a Priscila ou a Belém Aquino, é um recurso a mais para o Inter trabalhar a bola mais curta. O Inter não está aproveitando tanto isso, hein? Camila Barbieri. Conosco aqui hoje, comentarista ao lado de Maurício Saraiva. Muito luxo, muito luxo. É uma honra, gente. E agora tem uma falta ali a favor do time do Inter no meio campo. Zero a zero. Desce de novo o Inter, aqui com a Belém Aquino, elétrica Belém Aquino, ela descola o passe na frente. O Inter fica com a bola. Cruzamento da Letícia para dentro da área. Olha só a jogada de bike. Olha só, hein? Gastando a bola, meteu uma bike mais sobre a linha de fundo. Lucianinho. Fala, Kelly. Vamos, enquanto Kelly fala, rever esse lance. Ela ajeitou, enquadrou, mas pegou muito embaixo, Kelly. Foi para fora. Pois é, destaque é esse lance da Sol. Mas eu queria falar um pouquinho da Priscila, que eu sei que vocês acreditam que dispensa comentários, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que na temporada ela tem 18 gols em 27 jogos, além de 5 assistências. E ela vive a expectativa aí da sua primeira participação na seleção brasileira principal. Ela foi convocada pelo técnico Arthur Elias para alguns jogos aí contra Japão e Nicarágua. Agora, em novembro e depois, em dezembro, a estrela da Priscila, que brilhou no Inter, agora vai brilhar também na seleção. Isso é muito importante, Lucianinho, que essa chance esteja acontecendo, não no fim de ciclo, como seria com a Pia, mas sim com um ciclo que começa, e começa, se não do zero, muito perto disso, com o treinador multivitorioso do Corinthians. A Priscila está nesse ambiente, e ela está nessa levada, nesse recomeço, com o destaque que teve, inclusive, numa Libertadores da América. E a Rafa Leves, além dessa bola parada, trazida pela Camila algumas vezes ao longo da transmissão, é também a jogadora que, tecnicamente, tem mais dote. Ela tem bom passe, ela tem visão de jogo. Quanto mais a bola chegar na Rafa Leves, tanto mais criativo pode ser o Grêmio. Ali apareceu a torcida do Grêmio, também presente aqui no Beira-Rio. Belém Aquino fez a jogada. tenta sair de trás o time colorado, o placar é 0 a 0, já temos quase 16 de jogo. Primeiro tempo. Ali tentou a Tamara Bolt, fez a proteção. A Rafa Leves ficou sentindo o braço, e o lance é só lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. De novo o Inter. Belém Aquino para a Priscila. Não dominou. O Grêmio retoma a bola e vai para a velocidade. Está para ali a Carla Alves. Ela cai no gramado. O árbitro mandou seguir o jogo, não deu falta, mas o Grêmio recupera. Jogo de muita briga, um jogo pegado. Espírito de Grenal entre as gurias. Olha a virada de jogo, a tentativa no meio do atalho. Estava ali a esquerdinha para fazer o corte. Ela já descola o passe aqui para Belém Aquino. Vem buscar jogo. A Uruguaia, Belém Aquino. Trabalha atrás com a Isa Haas. Isa Haas para Bruna Benítez. Tem campo ali para progredir a Bruna. Trabalha com a Tamara Bolt. Toca o time do Internacional ali pelo lado direito. De novo a Tamara. Ela é rápida, ela tem velocidade, mas ela erra o passe. O time do Grêmio aqui pela direita. A tina dividida no primeiro momento, não ficou com a bola, agora ela retoma. Mas vem a Belém Aquino de... Um atalho para roubar a bola. E ali a jogadora do Grêmio ficou, né? Vai ter que parar o jogo. A Cate ficou sentindo. Não é a Cate exatamente, é a camisa... É a Chachá. É a Chachá, né? Que ficou ali sentindo. Atirou a caneleira. Deve estar doendo ali, Milena. Deve estar doendo na vida da Chachá, aquele tornozelo. É, ela está aqui recolhendo a meia, levantando aos poucos, mas acho que agora está pronta. A gente está revendo o lance, ó. A Cate foi no primeiro momento, depois a Chachá é que sentiu ali. Mas pelo jeito está bem, né? Vai para o jogo. Tirou a caneleira. E ali já botou a Jéssica Penha, a bola em jogo. Pate maldo e merdomina. De novo com a Jéssica Penha ali no meio-campo do Grêmio. Abertura na esquerda para a Raíssa Bahia. Tenta sair de trás o time gremista. Aí tem outra falta. Para de novo o jogo. É falta para o Grêmio. Vamos rever o lance. Puxou a camisa. Queria levar a camisa. A Jenny. Dá a Raquel Fernandes. E a arbitragem marcou a falta. Fez o corte ali. Eis arraso. O Grêmio retomou. De novo a Jéssica Penha pelo meio. Raquel não conseguiu seguir com a jogada. O Inter retoma com a Capelinha. Eis arrasa para a esquerdinha. Domina a esquerdinha. O Grêmio faz uma marcação a meia altura ali, Maurício. Não dá uma pressão. Deixa com que as zagueiras do Inter avancem um pouquinho lá. Com bola 4-3-3. Sem bola 4-4-2. Para fazer a tal linha de quatro. Nada mais é do que um setor. Às vezes há em linha. E outras vezes elas estão em geografias diferentes do campo. Mas quatro para marcar sem a bola. E duas ficam à espera de um recomeço. Quando vem esse recomeço, uma dessas das quatro vira imediatamente uma terceira atacante. E há jogadoras clone nesse time do Grêmio e do Internacional. A Capelinha é exatamente o que é a Jéssica para o Grêmio. A primeira volante é de mais capacidade de marcação e força física. Olha o erro do Grêmio. O Inter pode tentar ali pela direita. O chute para o gol. Pega a Vivi. É, o Grêmio acabou errando ali na saída de bola. A Letícia Monteiro ali não quis saber de brincadeira. Chutou para o gol. A bola ainda quicou, mas pegou firme a Vivi. A gente está revendo aí todos os ângulos. Era a jogada ali da Letícia. Corre agora para a linha de fundo. Teve desvio. É escanteio para o time gremista. O Grêmio até nem estava no campo de ataque. Está todo mundo chegando ali para a cobrança do escanteio. 20 minutos. Está aí a torcida colorada. 0 a 0. Jogadoras do Grêmio vão lentamente ali para fazer a jogada. Não tem muita pressa, não. Mas não tem pressa nenhuma o Grêmio para cobrar. Demora para chegar para fazer a cobrança do escanteio. Pode ter jogada combinada. Tem duas jogadoras do Grêmio aqui do lado. Vamos ver. É, jogada combinada. Acabou errando. Jogadora do Inter até ficou no chão. Mas a Belé Aquino foi atingida. Tive a chance de sair no contra-ataque à esquerdinha. Mas acabou de novo o Grêmio retomando. Virada de jogo lá para a esquerda. Aí Sabahia recuando para Pat Maldânia. De novo para Raíssa. O Grêmio trabalha ali para a esquerda. Um belo passe ali do Grêmio. Mas a Isahaz estava ali para fazer o corte. Belém Aquino. Tocou fora do ponto ali para a Bruna Benítez. Tamara Bolt veio para colaborar, recuperar a bola. Domina a Isahaz. 21 e meio. Esquerdinha tenta o passe. Descolou para a Priscila. Nas costas chega o Inter com o perigo. A Pat Maldânia foi no encalço. E claro, esperta, inteligente. A Priscila deixou a bola ir para a linha de fundo. E aí tem um escanteio a favor do time. Colorado. A gente está revendo ali o lance. Olha a jogadinha ali. Olha a categoria da Letícia para fazer a jogada. Vamos ver. Tem escanteio. A Jenny está ali para a cobrança. Está chegando na linha de fundo. E a Priscila está ali, né? Ela que é a rainha da área. A zaga do Grêmio tem que ficar de olho. A Jenny indica ali. Faz um sinal. Levanta o dedo do indicador. Escanteio cobrado. No primeiro pau. Com o perigo. A bola passou por todo mundo. Vivi. Está ali para fazer a defesa. É aquela bola que fica viva dentro da área. Estava atenta a goleira do Grêmio para ficar com ela. E já faz a abertura aqui para Chachá na direita. Chegamos à metade do primeiro tempo. 0 a 0. É o primeiro Grenal da decisão do Gauchão. Bola apertada por ali. A goleira do Internacional. Gabi Barbieri sai nos pés da atacante do Grêmio. A Dani Barão. A Isarraz fazia a proteção. E ali, claro, acabou tendo choque da atacante do Grêmio contra a goleira do Inter. E o jogo para. Lucianinho. Oi, Kelly. Sabe que no Grenal sempre vale dar aquele algo a mais, né? O 110%. Pois a goleira, Gabi Barbieri, ela teve um resfriado. Teve uma gripe ao longo da semana e chegou a ser dúvida como titular no gol. Mas se recuperou a tempo, tudo certo com ela. Está aí defendendo, pegando o que pode até agora no Grenal da final do Gauchão Feminino. Bom, Camila Barbieri, a gente já passou da metade do primeiro tempo. Qual é o cenário que a gente vê do jogo, Camila? Pois é, o Grêmio, ele tem essa característica, desde a chegada do Cielo, de conseguir beliscar mais, assim. No primeiro jogo do Grenal, que a gente viu que foi o primeiro confronto entre os dois treinadores, o que a gente viu? Uma intensidade muito forte do Inter. E o Grêmio demorou um pouco para dar resposta, né? No segundo tempo isso aconteceu. Hoje já vejo um outro cenário. O Grêmio se preparou. Um dos motivos também para que o Grêmio se prepare para esse Grenal é também a escolha do Cielo por entrar com a Chachá, por exemplo, aqui como lateral, como lateral direita, e não a Paola, que foi uma guria da base que tem atuado nas últimas partidas. Creio também por conta da experiência da Chachá, que é ex-Inter, que tem essa cancha de Grenal, assim como a Carla Alves. Então tem toda essa tônica do Grêmio também vir para propor o jogo e não só se defender, Lucianinho. Camila Barbieri junto com Maurício Saraiva na opinião aqui no G.globo.rs. A Raquel fica reclamando ali, mas está marcado o impedimento. E é o Inter que sai de trás com a esquerdinha. Lucianinho, a gente está vendo aqui na tela a Bruninha, ela que foi ex-lateral direita do Inter. Aí essa morena que está aparecendo na tela. Ela foi vendida ao Santos, negociada ao Santos em 2021. Depois foi para o Gotham City e ela está nos Estados Unidos jogando. Foi convocada também pelo Arthur Elias. Já participou inclusive da Copa de 2023, a Copa que foi realizada esse ano, a Copa Feminina. E aí, selecionável, ex-Inter aí, para a gente lembrar sempre dos talentos. Como é bom a gente valorizar os talentos da base. Com certeza. Principalmente quando os recursos não são tão, né, em grande número nos cofres. Não dá para o mercado. Feito o Corinthians vai, o Palmeiras vai, o Inter e o Grêmio dependem muito da base. E tem se dado bem, né? Sobe a figura que fez o Internacional recentemente numa Libertadores da América. Chega o Inter. Tamara Bolt tentando fazer a jogada. Vem para fazer o corte à raiz, Sabahia. 0 a 0 no Granal, 25 e meio. Sempre é bom lembrar o regulamento. Não há saldo qualificado. Tendo igualdade, pênaltis direto. Domina a Chachá. Ele escapa aqui para a direita. Deixou a Belém aqui no chão ali. Na recomposição, esquerdinha. Mete para a linha de lado. Não é sempre que acontece, mas esse jogo em 26 minutos que estamos alcançando, o desempenho dos times e a cara do placar. Não tem a bola vadia que virou o gol, não tem a chance inesperada de um lado ou de outro, a falha de uma goleira ou de uma zagueira. Nada disso. Nós temos muito equilíbrio, muita marcação de parte a parte. E algumas jogadoras espelhadas, como eu trouxe a Jéssica, primeira volante do Grêmio, e a Capelinha, primeira volante do Internacional. Agora teve um choque ali, as jogadoras ficaram sentindo. Choque de cabeça sempre é complicado. O jogo para aqui no Beira-Rio, 26. E aí o técnico Tielo do Grêmio aproveita para passar a orientação para as suas jogadoras. A gente vai rever o lance ali da Dani Barão com a Capelinha. Mas está bem ali, né? Só aquela recuperação natural de um choque de cabeça. É preciso ter todo o cuidado. No Seninho, ó. Oi, fala Milena. A Dani Barão, que tem, depois no momento da semifinal, os cartões eram, né? Mas a Dani Barão tem um cartão amarelo. Então ela que está aí, né, com esse ponto mais à vista. E aproveitar para falar sobre o Tielo, que está aqui instruindo a Chachá, a Cate. Ele está bem, andando de um lado para o outro no campo. Está aqui, ó, instruindo e aproveitando esse momento dessa parada aí. E o técnico Lucas Piscinato também aproveitou esse momento para bater um papo com as jogadoras Belém Aquino e também a Diene. E mandou a Zóio para o aquecimento, depois de ver ali esse choque da Capelinha com a Dani Barão. Felizmente as duas estão recuperadas e vão para o jogo. Desce o Inter. Tamara Boltz, descolou, passe para a Sol, ponta direita, vem cruzamento para a área do Grêmio. Está ali, Jéssica Penha para ficar com a bola. Ela chuta, bate no calcanheiro da sua companheira. Bate Maldaner, estava ali para afastar de qualquer jeito. Bola corre aqui na ponta direita, vem de novo o time colorado. Belém Aquino. Da esquerda ela vai para o meio, vira o jogo, boa bola. Chega o Inter com perigo, não consegue o domínio por ali a Sol. Já vem para o socorro a Raíssa Bahia. A Pathy vai deixar a bola aí para a linha de fundo, porque só tiro de meta para a equipe do Grêmio fazer a defesa, né? Colocada em jogo. Estamos lá no GE.globo.rs para você acompanhar ao vivo o primeiro jogo do Grenal decisivo, dos dois Grenais decisivos do Gauchão. E estamos no YouTube de GZH. Para você não perder absolutamente nada. Deixa eu dar uma informação, no Campeonato Brasileiro está rolando jogo. O Cruzeiro está fazendo 2x1 no Vasco. De virada, jogo que já está no segundo tempo. Esse jogo impacta diretamente, né? São dois times que brigam ali para escapar do rebaixamento. E o Cruzeiro com esta vitória. O Rafa Adreiro, nosso coordenador, me passa que daí o Cruzeiro acaba ultrapassando internacional. Vai a 43 pontos também. Mas o Vasco fica ainda fora da zona com 40. E teve cartão amarelo por aí, gurias. Eu vou confirmar aqui, mas eu acredito que foi para 39 a Letícia Monteiro. É isso aí. Confirmado. Camila Barbieri faz aqui o positivo. Aí ela tomou o cartãozinho amarelo. Um dos destaques também do time do Internacional na Libertadores da América. A Letícia Monteiro, hein, Camila? Pois é, a Letícia Monteiro, junto com a Sol, vieram por indicação do Lucas Piscinato. Que assim, se a gente consegue, para a gente destacar, uma das características, as qualidades dele é o olhar para a categoria de base. Ele que é um cara que tem toda uma formação no Centro Olímpico. É um centro de referência da base, onde São Paulo, Palmeiras, Corinthians aproveitam muito essas gurias que são criadas nessa base. Então ele trouxe a Letícia, que veio do Bragantino, e também a Sol, que veio do Fluminense. A gente viu a Mônica Ramos ali tirando a bola da Priscila. Vem de novo o Inter, esquerdinha, fez a jogada. Trabalhou com a Jenny, o Inter vai cercando. O placar é 0x0, vai chegar nos 30 minutos. Capelinha. A gente vê algumas falhas no gramado, né? Sempre impecável o gramado do Berahil. No detalhe da imagem, a gente vê que tem alguns buracos por ali. Teve show sábado, show do Thiaguinho, e a gente vê que as marcas ficaram aí no gramado do Berahil. Olha a Jenny, sentiu, né? Sentiu a falta, tomou a falta e ficou sentindo. Falta para o time do Internacional. Ali é uma certa distância, mas dá para arriscar o chute dali. O Grêmio em 30 minutos, Lucianinho, ele faz o jogo mais reativo, muito mais esperando o Internacional cometer erro. O Inter projeta os seus setores para dentro do campo do Grêmio. E o Inter tem um jogo de muito mais troca de passes. Há mais habilidade no setor de meio campo, velocidade dos lados do Internacional. E o Grêmio jogando a primeira fora de casa. Parece ter como estratégia correr risco zero. Tem muito mais posicionamento. Poucas jogadoras passam da linha da bola. E a Rafa Leves já estão elogiada por nós aqui. Quase não é citada por você, porque a bola não chega nela. Tem falta o Inter. Toma distância a Capelinha. Também a Jane na bola. A Capelinha bate forte também, hein? Vamos ver se vai a Jane ou se vai a Capelinha. É falta boa para o Internacional. Zero a zero. Vem a Capelinha, pancada na barreira. Vai para a linha de fundo. Optou pela pancada, explodiu na barreira e foi para escanteio. De novo aqui pelo lado esquerdo. Aí a Capelinha aqui arriscou, né? Isso aí tem que arriscar. O gramado está molhado. E a Jane vem para fazer a cobrança do escanteio. A bola vai viajar na área do Grêmio. Zero a zero. Inter jogando na sua casa. Olha a Jane, curtinho. Belém Aquino. Pode fazer a jogada. Ainda Belém. Conseguiu o cruzamento. A bola periguaza. Afastou ali no primeiro momento, mas o Inter retoma. Tentativa do chute de longe nas mãos da Vivi, que pega com tranquilidade. E já tenta ligar direto. Já tenta ligar o contra-ataque do time do Grêmio. Raquel Fernandes, nem pós jogada, trabalhou com a Jéssica Penha. O Grêmio vem em bloco do campo de defesa. O Grêmio não tenta... Fazer uma jogada muito corrida. O Grêmio prefere... Trabalhar com a bola no pé. Chachá não conseguiu passar pela marcação. E agora tem a falta. Volta para cima da Raquel Fernandes. Olha onde é que ela vem buscar jogo, Maurício Saraiva. Ela é que é centroavante, enfim, faz gols. Doze gols na temporada. Ela veio aqui quase na linha divisória buscar o jogo. Mas esse é um fenômeno bem comum, Lucianinho. Quando a bola não chega a 9 ou ao 9, a bola não chega lá no cara ou na mulher que faz o gol. O que eles vão fazer é dar função. Não tem nada a ver com o gênero. A função é centroavante. Não dá bola em mim, ou se você preferir, não dá bola em mim, eu venho buscar. Teve que vir buscar jogo, sofreu a falta naquele lance. Agora o Inter sai de trás. Pat Maldaner. Esquerdinha. Tu vê, Maurício, a esquerdinha joga de lateral esquerda. Impressionante, né? Tu vê. O negócio é muito surpreendente. Muito surpreendente, né, Camilo? Eu estou admirado. Eu fiquei chocado. Agora eu queria falar um pouco da Raquel Fernandes, né? A gente está falando das jogadoras espelhadas. Ela tem mais movimentação do que a Priscila mesmo. Que a Priscila se movimenta um pouco menos. É, mas olha lá a Priscila. Tentou o chute, bateu em cima da Patti. Ela fica com a bola. Ali pela meia-direita. Dominou. A Priscila tentou fazer uma jogada de efeito. Acabou não conseguindo. Tamara Bolt de novo para a Priscila. Ponta direita. Tenta chegar. O Inter é falta. Falta pegar. A Priscila é falta para o Inter. Vamos rever o lance. Quem chegou por ali foi a Carla Alves. Acabou cometendo a falta. A Carla que na hora dos índios deu aquela piscadinha para a câmera. É empisada, é empisada. É empisada. E é uma falta para meter na área. Lá pela direita. Zero a zero. 34 de jogo no Grenal. Grenal é sempre Grenal. Grenal é quente. Grenal é disputado. Aí a preocupação da goleira Vivi do Grêmio. Vai orientando a sua barreira. É uma suspirada a Jenny ali. Acho que é ela que vai para a cobrança. Meia esquerdinha por lá. Foi para a bola. Jenny meteu para a área. Tem perigo de cabeça. Agora vai para a linha de fundo. Sol estava ali para conferir. A Vivi voou na bola. Vamos rever. Mas bela a cobrança, hein? Encontrou a Sol. Voou a Vivi para a sorte do Grêmio. A bola acabou abrindo e foi para fora. Olha só esse detalhe, hein? A Sol tentou tirar da Vivi, mas acabou também tirando da meta. E agora outra falta a favor do time do Internacional. Lá pela direita, em cima da Jenny. Grandão o juiz ali, hein? Não quer saber de muita conversa. Marcou a falta. E de novo a bola vai viajar na área do Grêmio. São duas faltas consecutivas que o time do Grêmio comete. Errando o tempo da bola. Foram mais rápidas as jogadoras do Internacional. E aí não tem maldade. Assim é imprudência. Errou o tempo da bola, pegou a jogadora. Outra bola parada. O Inter, neste momento, vive o seu melhor momento, com perdão da redundância, dentro da partida. O Grêmio se defende, mas não tem a bola sequer para trocar passes na faixa intermediária. O Inter não sai do campo do Grêmio. De novo Jenny e Esquerdinha. As duas na bola. Aí você faz um passeio pelo gramado do Beira Rio. Jenny, de novo, para dentro da área. Passou por todo mundo. A bola foi para fora. E é só tiro de meta. Quem estava ali para tentar conferir é a Bruna Benítez. Mas acabou não alcançando a bola e foi direto para fora. Milena, eu noto que o time do Grêmio não tem toda aquela pressa para cobrar tiro de meta, antes para cobrar o escanteio aqui. As gurias demoraram. O pessoal está no ritmo jogando na casa do adversário, né? Exatamente, Lucianinho. Um pouco mais tranquilo, digamos assim. Tem essa recuperação de bola bem mais no tempo das gurias. Elas esperam todas estarem posicionadas para realmente colocar a bola em campo. E isso é muito notável. E para o técnico Tielo, realmente. Acho que é uma instrução dele porque está tudo certo. Ele acompanha as gurias e vai dando as instruções ao longo do momento. Nesse lance, só rapidinho, vou aproveitar, Lucianinho. Falando sobre o público do Grêmio, né? Tem um bom número de torcedores aqui. Foram destinados mil ingressos para a torcida gremista. E tem bastante gente aqui fazendo barulho, pelo menos pertinho da Vivi, para ela sentir o calor da torcida nesse momento. Está aí na tela, para você ver o espaço tradicional que a torcida do Grêmio ocupa aqui no Beira-Rio, na parte superior. Tenta chegar o Grêmio aqui pela direita. 0x0, cruzamento vem para a área. Tem perigo no cantinho. Pega a Gabi Barbieri. Rafa Leves estava ali para conferir. E a jogadora do Grêmio ficou no chão aqui. Quero só confirmar quem é. Eu acho que é a Kati, ela que fez a jogada. O toquinho da Rafa Leves para surpreender, mas estava ligada a Gabi Barbieri. E com esse gramado molhado, Maurício Saraiva. É um perigo. Esse é um expediente que o Internacional usou desde o início da partida. E o Grêmio, como ataca menos, né? E não quer deixar espaço entre os seus setores. Você não vê o Grêmio que, com clareza, está transferindo, ou tentando transferir, a decisão para a Arena, para o jogo do próximo domingo de manhã. Então, ninguém sai do lugar. O Grêmio só corre o risco que é inevitável de correr, o que até agora é zero. Por isso que você cita muito mais o Internacional no campo de frente do que o Grêmio. Chegamos a 38 de jogo, 0x0. Você ligado no g.globo.rs no YouTube de GZH. Bombando o Grenal. Primeiro jogo, decisão do Gauchão. E é o Inter que tem a bola, o chute, a pancada. Da Letícia Monteiro, bate na marcação. Tenta ligar o contra-ataque. O Grêmio, o Inter, no meio do caminho, retoma. Tamara Bolt, ela domina. E tem campo ali para progredir com a sua velocidade. De novo vem o cruzamento direto. Mas é para dar um susto na Vivi, para ver se ela está ligada a sol. Se ela quis cruzar. Mas quase que ela pega no susto a goleira do Grêmio. Vamos rever, hein? Bolinha fechada, perigosa. Foi para a linha de fundo. A sol que na Libertadores, né, Camila? Entrou muito bem em vários jogos, fazendo gols importantes durante a caminhada do Inter, né, Camila? A sol é muito decisiva. Então, por vezes, o Lucas Piscinato, quando precisava abrir o placar, o Inter teve vitórias tranquilas na Libertadores. Já continua. Vem o Grêmio de novo ali para o meio. Tá, tenta. E zarras para fazer o corte. Capelinha, bobeou, perdeu. Ficou para o Grêmio. Caiu, é falta. E é uma falta na cara do gol. Falta em cima. A camisa 30. E tem cartão, claro, cartão para a Capelinha. Falta na Raquel Fernandes. Ela é perigosíssima. Não tinha outro recurso, porque estava errando ali o time colorado. Se não comete a falta. Bom, não sei o que a gente estaria fazendo. E a Bruna Benítez também estava no lance. A Capelinha acabou bobeando no primeiro momento. Tem uma falta, olha. Um passo, quem sabe, da grande área. Da linha da grande área. E ali a Rafa Leves. Bom. É bom a Gabi Barbieri ficar ligada. Ou Carla Alves também é muito boa em bola parada, tá, Lucininho? É. Tem bom pontos recursos. É que eu estou na memória no outro Grenal. O gol da Rafa Leves. Ela que está se preparando ali. É que ali está mais perto um pouco. Mas a barreira... É grande no time do Internacional. Todas as jogadoras ali postadas para ajudar a Gabi Barbieri. Está aí. Rafa Leves. Ajeitou o cabelo. Tomou distância. Está medindo onde é que ela tem que bater na bola. É falta boa para o time do Grêmio. Foi para a cobrança. Espetacular a defesa da Gabi Barbieri. Espetacular. Aí a goleira do Internacional, hein? E deu trave ainda, né? Mas se a Gabi não toca... E foi a Carla que chutou. Optou pela bola rasteira. Que chutaço da Carla Alves. Bem que a Camila Barbieri... Eu falei da Rafa Leves, mas ela alertou que a Carla também bate. E tem escanteio o time do Grêmio. A pressão é do Grêmio. O placar é 0x0, 41 de jogo. Escanteio. Vem aquela bola cheia de efeito. Sai Gabi Barbieri para fazer a defesa. Nessa altura o jogo é tão igual, mas tão igual. Que cada chance real de gol foi uma cobrança de falta de cada lado. Com uma grande defesa de cada lado. E a igualdade do jogo espelhada até no tipo de chance que cada time criou. Eu ia chamar atenção para a escolha do Ciello. Por colocar a Chachá nessa posição aqui. Para anular praticamente a Belém Aquino. É uma jogadora muito experiente. Também cancheira. A Belém Aquino quase não está produzindo nada nesse setor esquerdo. Que é onde ela tem muita habilidade e pede passagem. As jogadas do Inter estão saindo muito mais do lado direito. Pois é, o Kelly, a Sol ficou, né? A gente está revendo ali o lance onde a goleira do Internacional ficar com a bola. E ali ela se machucou sozinha dentro da área. Depois ela correu, saiu. Agora está tudo ok com ela. Está saindo bem. Está voltando. Sentiu bastante. Começou dando uma mancadinha. Mas agora já está correndo para se reposicionar a Sol na série de apelidos das Gurias Coloradas. Que é natural da Bahia. Não tem esse apelido porque lá tem um Sol para cada um, né? É porque o nome dela é Solange, viu, Lucianinho? E também mais um apelido que eu quero trazer aqui para vocês é a Capelinha. Que é natural de Minas Gerais. E é uma homenagem à cidade dela. Ela nasceu em Capelinha. Não seria Sol porque ela é Solange, Kelly? Solange. Disse que foi o que eu pude arrumar. É isso aí. É isso mesmo. Mas para o Charme ela bota mais um L. Fica com dois L's. Isso aí. Ali mandou voltar porque cobrou a falta com a bola rolando. 0 a 0. 42 e meio. Está 0 a 0 de preguiça. Porque podia já ter gol no jogo. Domina o time do Grêmio. Lá com a... Pat Maldânia. E agora uma falta dura. Capelinha, Capelinha. Estava ali no lance, reclamou alguma coisa. Tamara Bolt ficou no chão. A gente vai rever. A Rafa Leves também sentiu. E o jogo está parado. E o juizão estava de frente ali para o lance. Aí você vê toda a expressão de dor da Rafa Leves. Que ficou sentindo. Capelinha para Isa Haas. Domina a zagueira do Inter. Abertura aqui na esquerda. Para quem? Para a esquerdinha. Ela domina. Deu o passo errado. 43 e meio. De novo a bola está fora de campo. Primeiro tempo já vai. Indo para a sua reta final. Claro que a gente pode ter um tempinho de recuperação. Esquerdinha para Isa. Recuando. Para Gabi Barbieri. Bruna Benítez. Tentativa de bola longa. Para Belém Aquino. Veio no atalho para fazer o corte por ali. A Raíssa Bahia. Eu noto que a Chachá está bem discreta no jogo até agora. Eu falei um pouco da Chachá aqui pelo lado direito. Ela geralmente é uma jogadora mais de ataque. Mas ela não tem aparecido muito no ataque não. A Camila trouxe exatamente por que ela é menos citada com bola. Porque ela tem que cumprir uma função de prender duas. Duas que caem pelo lado delas e que são habilidosas. A lateral esquerda e esquerdinha é muito boa apoiadora. E a Belém Aquino é do drible curto. E a Chachá é quem fica segurando essas duas que às vezes tentam fazer. Não é dois, um. Duas numa. E ela está conseguindo até agora. Só que o preço que paga, Camila, é que não aparece ofensivamente. Não aparece com a bola no pé. Pois é. Em outros jogos o Chachá optou por colocar a Paola. Que é uma lateral. Que é meia, na verdade. Ele adapta muito também essas jogadoras. Ele vai sentindo. Isso é mérito dele, né? De você adaptar algumas funções. E aí ele trouxe a Chachá um pouco mais recuada. Sendo que a posição dela é um pouco mais de ponta, né? Então por isso que a gente não ouve muito ela ter essa atuação. Bom, tem o amarelinho ali para a Cate. A gente está revendo o lance. Primeiro a Chachá disputando com a Sol. Daí chega a Cate. E acaba cometendo ali a falta e toma o cartão amarelo. E ela até ficou no chão. Luceninho. Sentindo, né, Kelly? Depois acabou levantando e tomando o seu cartão. Milena, por aqui é só para falar que mais dois minutos já crescem nesse primeiro tempo. Ah, vamos a 47. Tem um pouquinho de acréscimo sim no primeiro tempo. E o Inter tem uma falta. A Jenny meteu para a área. Tem perigo. A goleira do Grêmio saiu em falso ali, mas para a sorte veio a bola para a linha de lado. Poste bola para o Inter. Chegamos a 45,5. Vamos a 47. Está aí a Cate que tomou o cartão amarelo. E ela tem uma bandagem ali no joelho direito. Priscila trabalhou com a Jenny. Tenta cercar o time do Inter. Capelinha. Virando a direita para a Tamara Bolt. Belen Aquino dominou. Vai para a segunda marcação. Belen Aquino sofreu a falta. Outra falta lá pelo lado direito. Cometida agora pela Raíssa Bahia. Estava ganhando de passagem por ali a Belen Aquino. A Raíssa não tinha outra alternativa do que fazer a falta, Camila Barbieri. E a Belen Aquino inverteu. Você viu que ela não estava encontrando espaços aqui. Onde a Chachá estava contendo ela, retendo ela. Ela foi para o outro lado. Isso acontece muito. Elas invertem muito porque a Belen Aquino é essa jogadora de mobilidade. E polivalente, vamos dizer assim. Tem falta o time colorado pela direita. Quem sabe cobra a falta e termina o primeiro tempo. Olha a combinação ali da Jenny. Ela é esquerdinha na bola. De novo tem chuveirinho na área do Grêmio. Autoriza o árbitro. De novo a Jenny para a área. Tem perigo. Corta a defesa. A bola corre aqui pela linha de lado. No Brasileirão empatou o Vasco. Cruzeiro e Vasco 2x2. Jogo em Belo Horizonte. Jogo atrasado. Esse resultado é bom para o Inter. Os dois ficam atrás na tabela. Se eu não estou enganado, os dois ficam com 41 pontos. Não estou com a tabela aqui à mão. Mas de cabeça acho que é isso. E apita o árbitro. Marcelo Inácio Domingues. Neto. Fim de papo. Fim de jogo. Tudo igual por enquanto no Grenal. Zero Inter, zero Grêmio. Agora é tudo com as gurias. Kelly Costa e Milena Acosta. As repórteres na saída de campo. Está sendo colocado o banner ali. Vamos ver quem vai falar de parte a parte. Acho que vai ter Grêmio primeiro aí. Isso mesmo. Milena, tudo contigo. Estamos aqui, Rafa. E aí, esse primeiro tempo, a minha melhor chegada foi a tua ali para conseguir fazer o gol. O que o Grêmio pode fazer nessa segunda etapa para sair com a vantagem aqui e conseguir decidir o título em casa? Acho que está sendo um jogo muito intenso, mas dos dois lados. A gente está bem concentrada, caprichar ali na finalização, que a gente vai conseguir fazer o gol no segundo tempo e levar a vitória para a arena. Está bem, é isso. A Rafa Leves por aqui. Muito bem. A Sol está chegando por aqui também. Ela que teve boas oportunidades nesse primeiro tempo. A Sol que arriscou até uma bike ali, quase uma bicicleta. A Sol me conta o que está faltando para esse gol sair. E para o Inter conseguir, pelo menos, abrir já uma vantagem nesse primeiro jogo da final do Gauchão. Ah, o primeiro jogo a gente sempre tem que vir tranquila, né? A gente não sabia como o Grêmio ia vir. A gente teve um pouco de tranquilidade ali. Temos que aproveitar mais as oportunidades e voltar para o segundo tempo melhor. Obrigada, Sol. Está aí, Lucianinho. A palavra das coloradas também nesse fim de primeiro tempo. Obrigado, Kelly. Obrigado, Milena. Vamos fazer o seguinte, uma breve pausa na nossa transmissão aqui no ge.globo.rs e no YouTube de GZH. E daqui a pouco a gente volta, é claro, para analisar os lances deste primeiro tempo com a Camila Barbieri e com o Maurício Saraiva. Está tudo igual. Por enquanto, indefinido este primeiro Grenal da decisão do Gauchão. Então, rapidinho a gente já volta. Não sai daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto 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 E por isso o jogo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto